Mini Doutor Tel, Mini Doutor Tel, o seu doutor bom pra cachorro, vem aprender comigo. Olá meus seguidores, hoje vamos aprender quais são as plantas tóxicas para nós pets. Não coloque em risco a saúde do seu melhor amigo, mesmo que você goste muito de um jardim, bem verdinho e florido, cheio de flores. Veja algumas plantas que são tóxicas para nós pets. O copo de leite, flor, folhagem, caule, são venenosos e causa irritação, dificuldade de engolir, salivação excessiva. Ah, Antúlio, fica de olho. Espada de São Jorge, são lindas. As aléias, violetas, pode causar diarreia, vômitos e problemas respiratórios. Aqui eu falei várias delas. Caso seu pet se intoxique e apresente sinais como vômitos, diarreias, convulsões, problemas respiratórios e outros sinais, leve ao veterinário o quanto antes. E atenção, não tente nada em casa. E aí, aprendeu? Curte aí e compartilha para que mais pessoas aprendam. Lambiejos!